Ah jovens, ah jovens, ah jovens, sejam muito bem vindos jovens, seja muito bem vindo a nossa série de, do que, do que, do que, de Donkey Kong Country 2, eu já falei Returns já, não, Donkey Kong Country 2, então, quem já acompanhou o canal ao meio tempo, sabe o que, sabe que eu já fiz uma live de Donkey Kong Country 2, que é uma live que eu queria jogar pra caralho, só que deu ruim, deu muito ruim, por que? Por que? Por que o, deu tela azul, né, na live, foi um negócio feio, que feio, que ridícula, mas foi feio mesmo, não, bagulho, foi feio, então, vamos jogar em, jogar em vídeo, moleque, porque eu tô voltando com o que, eu tô voltando com as gameplays comentadas, e aí galerinha, que tem que falar na metrote game plays, é mais ou menos isso, sabe, é mais ou menos isso, eu espero que vocês tenham pegado mais ou menos a ideia do que é, mas é isso, agora eu tô falando sério, espero que vocês gostem, eu realmente perdi muito, mas muito mesmo, o jeito de fazer, fazer gameplays, né, não sei se eu sou engraçado, não sei se a gente se blá, mas a gente se vira, não tem problema, a gente dá todo amor e carinho por vocês, né, e pelo dinheiro, claro, oi? Tá, mano, eu tô achando que não tem nada, esse cara, não tem nada, mas é isso, e uma coisa, que vocês prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo, mano, eu espero que dê pra escutar, mas é as músicas desse jogo, cara, na moral, as músicas são tão boas, que dá vontade de ter um orgasmo, não, na moral, dá vontade de falar o orgasmo que é mais bonitinho, né, porque vai ter uma criança assistindo, que esse jogo é FM Friends, né, tanto que eu não falei um palavrão até agora, eu não falei um palavrão até agora, tá, 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 ele tá bonito, tá bonito, eu vou tentar não falar palavrões nos vídeos mais, né, talvez eu fale palavrões nas, ah, talvez, na live com certeza que eu vou falar palavrões, não tem, não são boas dúvidas, mas nos vídeos eu vou tentar ser comportado, ser comportado, é, eu não sei se esse vídeo tá saindo antes ou depois do vídeo de Crash, cara, eu tenho que dizer, se tiver saindo depois do vídeo de Crash, aquele vídeo foi bem amador, cara, eu tenho uma vergonha, eu tenho uma vergonha, mas tem pessoas que tão pensando, ou falando, né, por que você não me gravou, cara, por que você não me gravou, tá uma hora tão estranho mesmo, porque eu queria, mano, como foi um vídeo de iniciação, eu quero ter essa trajetória, sabe, quero ter, ó, aqui, ó, comecei naquelas, mas, bom, vou melhorar agora, eu espero que vocês gostem mesmo, espero que vocês curtam, eu vou melhorar, vou melhorar, faz tempo, muito tempo que eu não faço gameplays, tô perdido no mundo, tô perdido na vida, mas, é isso, mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês rapidinho, vocês vão ter que me responder nos comentários, eu vou saber se vocês tão vendo o vídeo e prestando atenção, é, vocês vão querer vídeo informativo de Donkey Kong? Não sei se eu faço um, eu já tenho, na verdade, tinha até os áudios gravados, só que o eu do futuro não gostou do que o eu do passado gravou, achou meu merda, olha ali, mano, que bosta é essa, e tem informações lá que eu já comentei em outros vídeos, como vídeos de Mario, né, e vídeos de música, tal, as vilões, e eu, nossa, eu não vi, eu juro que eu não vi, porque caralho, mano, tô muito cego, Então, só pra quem quiser ficar atualizado, não, eu não vou zerar esse jogo 102%, me perdoe, Eu tô fazendo isso pra entretenimento meu e de vocês, tá? É, porque eu sei que vocês vão ficar felizes, me passando raiva, tipo, mano, como é que eu faço 102%? É, porque eu sei, eu conheço vocês, eu fiz uma série de Soul Level, uns Dark Souls, eu lembro, eu lembro da cara de vocês, eu lembro do que vocês diziam, sabe? Vocês são maldosos comigo, vocês fingem que sabem, eu fingo que acreditam, na moral, vocês eram maldosos demais. Eu vou fazer bonitinho, mas não vou fazer todo afobado, mano. Não é espijurando, né, a gente tá aqui pra, a gente tá aqui pra se divertir, todas as meninas conversarem no chat, nos famosos comments. Estamos aqui pra ser pessoas felizes, pessoas melhores na vida. Puta, nossa, eu fui burro, velho. Já consigo? Ah, não vou, porra, mano, não vou, caralho, tá tudo planejado, mano. O cara vai fazer bonitinho. A gente faz o que? Ó, ó, mano, a Dixie faz essa porra, velho, ela é foda, mano, essa mina é foda. E, e os moleque, ela é easy. Nossa, cara, eu já tô com... Se vocês parecem que eu tô meio cansado, eu quero que vocês me perdoem, porque eu já gravei... Dois vlogs, uma gameplay, e... É, dois vlogs, uma gameplay, porque essa aqui são duas gameplays? Ah, tô sério. Ainda vou fazer os vídeos informativos, cara. Hoje eu tô como? Eu já tô aproveitando realmente que não tem ninguém em casa, tem só eu, pra fazer isso aí, velho. O vlog, eu não sei como vai... Um dos vlogs que é o de comédia, eu tenho minhas dúvidas de como vai ficar. Talvez fique bom, talvez não fique. O... O vlog... De opinião. Esse, esse, estão dizendo que tá muito bom. Vou saber depois. Tenho até que tomar uma noção aqui. Deixa eu ver. Beleza. Vamos continuar, pessoal. Eu me distraí por um segundo. E como nós... E como não tem... Não tem... Não tem o loading pra... Pra eu deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou ter que fazer. Tem que ficar assim mesmo. Perdoe. O que? A qualidade, a gente alcança ao longo do tempo. Com aprendizado. Assim que a gente consegue qualidade. de sincronia. Ai, sim, cuzão. Ai, sim. Ai, isso é isso que eu queria, mano. Ai, nunca mexe. Caralho, eu adornei, João. Mexe é o meu pai desse jeito. Ai, filha da puta. Quase que eu tomo na jabiraca, por sua causa. Nossa, que merda. É, GG. Easy quiz, nem mais quiz. Botei a chininha dela. Puta merda de... Com as suas músicas da cabeça, mano. Eu sou muito profissional mesmo, né, velho. Se vocês, eu pediria... Eu pediria demissão de inscrito. Minha moral. Vocês estão recebendo o suficiente para isso, né? Pode falar. Pode falar. Eu aguento. Eu aguento, é verdade. Eu aguento, é verdade. Pode dizer. Eu tenho que subir aqui de novo. Eu desci. Eu não tô... Eu sesso tá lento. Eu sesso tá lento, entendeu? Tipo, mano, porque é bom. Caralho, não. Me perdoe, cara. Desculpa. Faz muito tempo que eu realmente não faço gameplay. Eu estou perdido. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou passando vergonha, do que eu... Não, mano. O que eu tô fazendo aqui? Tá tacando na beira de um tela, velho. Porra, perto da mesa. Quase não é a gente pular na beira de um tela, meu. Caralho. Mas o que eu que? Eu que eu que eu... Moedas. Moedas. Eu não tinha que ser como. Eu tinha que ser zoeiro. Olha essa porra de guitarra que ela tem. Essa guitarra humana que ela tem. É porque vocês não sabem. A guitarra que ela tá usando aí é feito de restos humanos. Vê se você acha que nunca aparecem humanos do Donkey Kong. Só jacarés e gorilas. Porque eles dominaram o mundo. Não sei se vocês já tinham planetas macacos. É isso aqui. O porra é isso aqui. Caralho. É aleatório. O último eu peguei errado mesmo. Eu pensei que era o penúltimo. Ou o segundo da direita pra esquerda. Ou o terceiro da esquerda pra direita. Eu tinha quase certeza. Eu não sabia que ela era aleatória. Eu sou a Jixi. Eu sou a Jixi. E eu vou atacar o peru. Tem coisa a... Tem coisa a... Para aí. Eu pego. Cara, nunca pegue o seu namorado e jogue em ele, tá? Talvez cause mais dano no negro do que nos nenívos. Ah, cara. Eu adoro jogos de Super Nintendo. Eu adoro Super Nintendo. A churra fica tão boa. Mas você tá falando... Ah, mas você não gosta dos outros tipos de jogos? Claro que eu gosto. Claro que eu gosto. Só que todo Super Nintendo a gente tem um carinho. A gente tem um amor, sabe? Um tesão. Um tesão. Um tesão positivo. É, quando um tesão não é positivo? A não ser que você goste de lolis. Aí tesão não é positivo não. Nossa, eu tô muito feliz com esses... Vocês... Ó, mano. Eu falei que eu não falo palavrão. Nossa, velho. Nossa, desculpa. Não, eu vou censurar. Eu vou censurar. Vou colocar um pi. Me perdoem. Eu não fiz por mal. Eu sou apenas um garotinho que tá aprendendo a ser como ser um homem de verdade na vida. Me perdoem, gente. Me perdoem. Olha esse cenário. É muito lindo. Me perdoem. 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 Vou achar pra uma pessoa só. Uma. Pra não ser incomodo. Pra você não ser incomodo. Pra mim. A na se que você quer compartilhar na sua rede social. Pra todo mundo. Mas compartilha só pra uma pessoa. Aquele seu tio. Aquele seu pai. Aquele seu primo. Aquele seu amigo. Aquele seu amigo. Aquele seu cachorro que gosta de Donkey Kong. Gosta de jogos de Super Nintendo. Que vai gostar do meu canal. Mas, por favor, fazem isso E em questão do like, deixa o like Se você gostar, se você não gostar, pode deixar o dislike Mas explica o porquê se você não gostou, tá? Que eu vou tentar melhorar ao máximo 100 Um abraço com vocês e tchau